oi 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 meu filho que é disposta para eu boto de cima da barriga aqui ó ele é o seu pé não tem nada eu fui sequestrado e parar aqui eu vim com quem da Isabelle. Olha a cor da meia dela. O que é que passa na tua cabeça pra botar uma meia dessa cor? Sério, sério. Se não vier causar, não sai de casa, né? Eu vou causar que eu não sei fazer nada. Ela pega um pezão, viu? Ela é boa. Perguntar onde ela tá, já faz ali, ó. Bom, eu caí de paraquedas aqui. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Eu vim participar de uma aula experimental que a Isabelle já faz aqui há um bom tempo. Ela me chamou pra vir aqui. Esqueci de gravar com vocês que a gente veio caminhando até aqui e a gente veio falando muita merda, muita porcaria. Aí acabei esquecendo de gravar. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês e depois eu explico o que é, porque agora nesse momento eu não consigo explicar nada. Nesse momento aí a gente já ia começar o exercício e eu não fazia ideia do que eu tava fazendo ali. Tinha que pegar três trequinhos desse aí. Na realidade isso é um alongamento. Aí depois de alongamento foi pedido pra gente pegar, esse aí é o professor a gente pega três steps desse aí e coloca em cima pra poder fazer um exercício que parece que é agachamento búlgaro. Foi o que eu entendi. Se alguém souber alguma coisa vai me corrigindo, colocando os comentários pra eu poder entender também. Não sei se eu vou continuar fazendo. Esse foi meu primeiro dia. Não sei se eu continuo. Mais uma coisa, eu tenho certeza meu busto tá imenso. Agora a gente foi lá pra parede pra poder fazer aquele exercício ali, porque esse é um treino de perna. Eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo. Se era pra alongar ou se era... Olha o tamanho dessa barriga. Do nada uma cara do tamanho do mundo no fundo da minha câmera. Agora sim, a gente vai colocar esses steps em cima pra poder fazer aquele agachamento que eu tava falando aqui pra vocês. Quando tiver o corpo dele igual, sem a barriga eu já vou estar satisfeito. Tá eu lá, sentado que é a melhor coisa que eu sei fazer. Ficar só olhando. Chegou a Diana do Caverna Dragão. A princípio eu também não tava entendendo pra que servia essa vara aí. Do nada a menina começou a correr. Aí ele falou duzentas vezes. Não projeta o joelho pra frente. Eu fui lá e fiz tudo o contrário. Aí ele foi lá e deu os toques que eu tava fazendo errado. Ele quase me mata. Nossa, não fez nada. Já tava sofrendo. Quanto sofrimento. Por que tá segurando um coiso? Vai abrir o mar vermelho? Tá botando todo o apoio num pedaço de PVC. Eu tô andando assim já com as pernas. Pega o peso aí pra mim do que é disposta. Não tinha um menor não, Isabelle? Só um prato de bosta. Um prato de bosta. Pera aí, eu boto em cima da barriga? Eita, velho. Dois. Ele é salto pra perto com a nova edição. Sobe dez, quase. Relaxa a cabeça e sobe dez, quase. Mais. Mais. Umas vezes contraindo já morguei aqui. Certinho. Ah! E ela deixar o sapo em casa. Eu deixei o meu pinto. Olha! E com cara de bonita. Mais um, mais um. 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 E eu tô aqui. Eu sigo aqui quietinho, deitado, descansando. Mas ali, ó. Só dança também, ó. É. Acabei, acabei na metade, ela segue aqui no foco. Mas não menina, acaba também. Pra quê? Bora sentar, bora pro ventinho ali, ó. Eu vou fazer ali, ó, ficar girando ali. Ai, meu Deus, eu sou uma péssima pessoa. Agora ali, ó, chora ali, ó. Nossa senhora. Eu prefiro pegar esse pezinho aqui. Olha a outra ali, ó, também. Ela é a foita, viu? Olha o tamanho da coxa dessa menina, menina. A coxa dela é o meu corpo inteiro. Olha o peso dela. Pra quê esse peso todo? Pega aquelas anilhas ali. Tu gosta de sofrer? É, claro. Fazer é feito, sofrer. Eu fui enganado, me disseram que era de maneira. O tio ali tá falando, não tô entendendo nada do que ele tá falando. Eu não presto atenção, nada do que tu tá falando. Fico tão perdido que eu não sei o que tá sendo feito. É pra fazer o quê? Tá assim, ó. Meu Deus. A gente vai fazer aquela corrida, né? É pra gente correr agora, né? Isso, quem chegar primeiro ganha, né? É pra fazer o quê mesmo? Avião. 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 Dois. Hum. Seque. Oito. Nove. Deu. Minha, você se relaxa ou solta? Vai ser uma lapada. Olha como sofre, olha como sofre. Não pode voltar o pé não, tu tá voltando o pé pro chão. Eu esqueci. Eu entrego, olha, tá botando o pé no chão. Tu tá fazendo errado. Tu já tá fazendo isso há dois anos e tá fazendo errado. Pois não, tá bem assim. E aí vai. Veio um suor caindo do meu olho. O que faz aqui, vem tudo? Faz o que? Eita, é pra inclinar. Não é pra fazer a daída do santo, não? Não, se quiser, tenta aí. Vou passar mais perto do meu, chega. Chega. Em 40 minutos tu tá enrolando. Eu tô enrolando, eu tô suado pelo quê? Vírico, que calo em filmar? Tô suando. Eu tô suado, sim. Suado. O caminca dele que ele vem pulando. Não, ele tá molhado. E aí, como é esse exercício aí? Minha senhora fazer. Mas eu tenho que saber o quê? É panturrilha aqui, ó. Ah, hum. Vai, delícia. Miau. Ah, não. Não se segura e não se sente. Poxa, eu vou cair se eu me segurar. Ponto gordo, é pra cortar, viu? Oxe, eu já tô aqui, cantando uma música de ouvido. Devagar, devagar. Vai, Fábio. Conta, Fábio. Dois, tô botando. Two, três. Devagar. Porra, vou ficar doente com branco, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O cadeiro do... Cadê a massagem na soca, assim? Tem não? Tem não. E aí, vem fazer uma massagem assim, ó. Essa aqui é rata de academia, menina. Não tô não, meu Deus. Já faz dois anos que ela tá aqui. Esmaga, eu vou comer. Pra comer, só pra isso. Quando sair daqui, bora comer uma coxinha. Por que tu sofre tanto? Foi o Fábio que me lascou. Eu não. Eu ia ter que tentar pegar o peso dele. Ela não tem a minha estrutura emocional. Eu não tenho a certeza, meu. Eu quero ser sedã. A gente acabou de chegar aqui na rua. E eu não gravei nada. A gente foi comprar macaxeira, batata doce. Como é que é na cidade de vocês? Não é macaxeira. Cadê a macaxeira? Tá aqui. É porque eu vi... Eu esperei ver o negócio marrom. Queimou o vídeo. Aí agora a gente vai fazer o quê? Eu vou pra casa. E é longe, viu? A gente veio caminhando. É bastante longe. E elas vieram me trazer aqui. Qual é a minha ideia? Eu deixo a sacola lá em cima. Levo elas até lá. Aí depois ela guarda as sacolas e vem me trazer de novo aqui. Oh, meu Deus. Oxe. Cheguei em casa. Eu tô morto de cansado. Não só porque eu fiz exercício, mas pelo dia também. Porque como eu tinha falado já pra vocês, tô acordando sempre entre quatro e meia, cinco horas da manhã. E eu tô ficando com muito sono. Tô conseguindo dormir cedo também. Cedo porque antigamente eu dormia duas da manhã, mas eu tô dormindo pelo menos dez, onze horas da manhã. Da noite. E tô acordando quatro e meia, cinco horas da manhã. Então, eu gostei bastante do local. E eu acho que vai ser uma boa pra mim. Eu tenho consumido muita massa, muito pão. Muita massa não. É especificamente pão. Porque pão é fácil, né? Então, assim, você taca tudo dentro do pão e engole eu, né? Que ainda tenho refluxo, por sinal. Mas aí eu como muito rápido e como muito pão. Aí o meu estômago vai ficando cada vez mais alto. Então, a minha ideia é que eu mude a minha alimentação. E associado ao exercício, eu acho que vai ser bem bacana pra mim. E eu queria fazer mais outras atividades, além de treinar. Não sei o que ainda. E gostaria da indicação de vocês. Que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. O que vocês acham, se acham que eu devo ou não continuar nessa modalidade. E o que eu devo fazer outras modalidades também. Minha gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eita, quantos S's. E até amanhã.